Eu adoro essa voz da Bruna, gente. É, eu também gosto muito. Muito obrigada, Cíntia. Bom, gente, boa tarde a todas, todos e todos presentes. Hoje vocês têm uma carinha nova abrindo esse espaço. A Eliane hoje vai entrar um pouco mais à frente. Ela que comanda esse espaço do nosso seminário. E hoje eu estou aqui só para fazer essa abertura, recepcionar vocês para um novo momento importante desse seminário. A nossa reflexão, os nossos diálogos sobre saúde mental de todos importa. É o tema do nosso encontro de hoje. E o formato a gente continua da mesma maneira. A gente vai ter o tempo da fala da Jaqueline, a nossa convidada que eu vou apresentar. E, em seguida, um debate aberto para que vocês possam conversar com ela sobre o tema em questão. Então, hoje nós temos essa convidada ilustre, que, além de estar, de ser uma representante da Comissão de Direitos Humanos do CFP, ela é professora de psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, docente do Programa de Pós-Graduação Instituto Senso em Ensino de História, professora de História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e é uma pessoa que é estudiosa, é uma pessoa muito conhecida, a Jaqueline Gomes de Jesus. Então, Jaque, agora é com você e você tem, acho que, um tempo que foi combinado para a sua fala e depois poder continuar. um debate. Obrigada, Jesus, minha ídola, Jesus, gente. Muito prazer ter você como eu sou sempre, viu? Prazer todo meu, amada, que isso? Minha referência. Então, gente, estamos juntos nessa tarde belíssima no Brasil, de mais resistência nesse país, porque somos dessas, a gente segue nessa luta, porque estamos vivas, mamãe. Apesar deles, estamos vivas. É sobre isso. Obrigada, estou muito feliz de estar com vocês. Peço desculpas porque eu não tenho podido acompanhar as atividades da formação, e, inclusive, eu estou de férias, formalmente, mas não ia deixar de estar com vocês de forma alguma. Porque isso aqui é um momento bem importante de alívio, de ver carinhas bonitas, e, principalmente, não só ver a cara bonita, porque a cara bonita a gente já tem, né? São belíssimas. Mas de ouvir um pouquinho, trocar ideias com vocês e trazer algumas ideiaszinhas também, para a gente refletir algumas experiências. Felizmente, minha amiga, querida Jeane, ela teve uma questão de saúde, ela não vai poder estar comigo aqui nessa dupla que a gente ia fazer para esse debate. Então, agradeço a referência de poder trazer e saudando ela para melhoras, né? Para a Jeane melhorar logo, porque eu também quero muito acompanhar. Ela tem produzido demais, demais, demais nesse campo de saúde da população negra. Bem, eu vou trazer para vocês muitas das... Eu trabalho muito com as intersecções entre raça, gênero, diversidade sexual, e eu resolvi trazer essa reflexão e também sobre a questão da saúde mental, que é um ponto, né? Algumas questões até filosóficas para a gente pensar. Qual a referência de saúde? Aquelas questões que a gente reflete bastante, né? E também quais princípios de saúde nós estamos trazendo nessa sociedade disciplinar. Minha leitura é... Vocês vão perceber que trazem muitas leituras a partir da perspectiva fogotiana também. entendendo o que significa a saúde nessa sociedade que, ao mesmo tempo, ela vem de uma lógica biopolítica e é na realidade que nós, corpos negros, corpos mulheres, corpos LGBTs, corpos pós-coloniais, numa realidade necropolítica que a gente vive, na realidade de... como coloca um baby, aquele baby, do feminicídio, do transfeminicídio, do extermínio da juventude negra, como é que se conjungam na nossa saúde, no que é possível a gente fazer de saúde nesse mundo tão adoecido, tão normopático, essa normalidade que eu queria que fosse destruída. Eu prefiro um anormal, um novo anormal, do que um novo normal, que as pessoas tanto falam. Então, como é que a gente lida com isso? Então, vou trazer várias questões para mexer com vocês, espero que mexa mesmo, porque não é para reforçar o que a gente já tem aí da indústria cultural, nos dizendo todo dia que está tudo maravilhoso, lindo, mas para trazer outras visões. Vamos ver se a gente... Espero que a gente aproveite bem aqui esse momento de interação. Eu vou trazer alguns elementos antes, porque eu até peço desculpas, como eu não acompanhei as outras formações, vou buscar ser bem sucinta e alguns pontos e temas que eu tenho certeza que vocês já falaram, já discutiram, e que eu vou buscar até mais para mim trazer algumas reflexões a respeito. Começando que eu entendo que seja o âmago dessa pauta, que é a questão étnica mesmo, e eu não sei, vocês estão vendo o slide, que está escrito Saúde do Povo Negro. Eu estou mostrando o slide, não sei se vocês estão vendo o slide completo. Estamos vendo, sim. Bom, então, sempre que eu trago essa discussão, eu trago a imagem da colega, até um dia eu vou ter que conhecer ela, que é a colega que trabalha na Columbo, e tem uma divulgação sempre desse lugar dela, como trabalhadora negra, eu acho que é importante trazer esse lugar e pensar a saúde desse povo, especialmente o povo negro, mas a gente poderia fazer várias intersecções. O que eu estudei mais eu não estudei tanto sobre saúde da população indígena, que seria uma questão, mas o que eu vou trazer é entendam sobre uma perspectiva étnica, como até o Bembe coloca na crítica da razão negra, na perspectiva social. Entendam que eu não estou usando um totem, um fetiche raça, eu estou pensando a raça a partir de uma perspectiva da história, dos encontros e desencontros, da história que criaram as perspectivas que a gente vive hoje, de noções do outro, noções hegemônicas que colocam o outro ser como não ser, como a Sueli Carneiro elabora na tese de doutorado dela, a partir do diálogo, da leitura com Boa Ventura de Sousa Santos. A ideia do epistemicídio, do tentativo de discernimento do corpo que se produz também um extermínio do pensamento e como ele, apesar dessas mortes e extermínios, ainda estamos aqui. E como a gente elabora e relabora isso tudo. E como a gente está se mantendo viva e tenta e precisamos promover saúde nesse planeta. Bem, então, essa perspectiva étnica, essa leitura vai estar entremeada no que eu vou estar falando para vocês, no que eu vou falar para vocês, quando eu falo sobre gênero, por exemplo, não são coisas dissociadas, nossa perspectiva de gênero, ela é extremamente etnocêntrica, nossa perspectiva de sexualidade, vocês vão perceber essas questões. Então, é importante trazer esse olhar a partir de algo que eu tenho pensado bastante, que já há alguns anos eu tenho discutido com algumas pessoas, pensar os traumas, eu vou pular essa parte que é mais teórica, porque vocês já têm certeza que dominam, de diversidade, os paradoxos da diversidade, dimensões de diversidade, e entrar logo na barra pesada dos nossos traumas. Eu extrapolo aí, eu faço questão de extrapolar o conceito de trauma do nível individual para o nível de análise cultural. Aliás, eu até preferi não colocar a sociedade, mas cultura brasileira. E aí eu vou pensar nos traumas dessa cultura, na cultura dos brasileiros. O que é isso, essa cultura brasileira? E aí, para não ficar uma conversa muito longa, eu resolvi focar em alguns eventos que ocorreram na nossa história e que não foram elaborados suficientemente, que não foram de fato reparados. Nós estamos engatinhando em estratégias de ação afirmativa que não são mesmo que políticas de reparação, tá? Às vezes tem uma confusão, nós temos ainda que pensar em verdadeiras políticas de reparação e que muitas vezes nem vão conseguir reparar todo o dano que ocorreu. Enquanto cultura, nós temos um desafio monumental. Monumental. Então, o importante é entender que esses traumas estão presentes e que nós estamos por meio de ações afirmativas e do que eu espero que a gente aprofunde políticas de reparação, que a gente tem que debater mais, a gente consiga lidar melhor com esses traumas de nós, sujeitos que não somos dissociados dessa cultura em que nós estamos. Então, assim, quais são esses traumas que eu escolhi para pensar? Primeiro, um grande trauma, o primeiro aí, que é a chegada desses povos europeus, com toda a sua carga, a sua história, aqui em Pindorama, no caso europeu, de forma geral, aqui em Abia Yala, nas Américas, e, particularmente, aqui nesse território, em Pindorama, Terra das Palmeiras, que vai ser chamado posteriormente de Brasil. Então, esse Brasil vai estar marcado, essa identidade Brasil, com esse primeiro grande trauma que é o extermínio, que é o genocídio, de fato, mas propriamente genocídio, genocídio dos povos ameríndios, dos povos indígenas. e a lógica da marca colonizatória, a lógica da colonização com a ideia do extermínio, da não possibilidade de existência do outro. O fundamento, a pedra fundamental dessa presença, que é uma presença que vai marcar o início dos mais de 500 anos neste país de colonização, de invasão, de capitalismo. Então, o sistema que nós vivemos há 500 anos, esse sistema que não é só econômico, é um sistema social, um sistema de pensamento, esse sistema capitalista, ele vai estar, ele mesmo, fundado nessa ideia do extermínio, do genocídio, de que, para estabelecer o capitalismo como ele se estabeleceu, ele não conseguiu, não se fez em outro caminho, se não usar essas perspectivas eurocêntricas e a mão branca, a mão eurocêntrica, a mão europeia para o assassinato e para o segundo trauma que eu vou falar, que é da escravidão moderna, como tecnicamente a gente chama, essa escravidão que se estabeleceu como comércio transatlântico e, posteriormente, comércio global a partir dessa lógica. Então, o capitalismo tem na sua base, com o sistema social, acima de tudo, o extermínio e a exploração do trabalho, da vida, dos corpos, a negação do outro. E aí, uma questão também para a gente já pensar em saúde. Os desafios que a gente tem quando a gente, quando se fala muito, hoje é bem popular a discussão sobre racismo estrutural, mas é importante que o Silvio de Almeida popularizou bastante, essa pauta que, quando a gente pensa o racismo, mas eu fico pensando se as pessoas estão refletindo realmente sobre que esse racismo por ser estrutural, o que se está entendendo por estrutura? E será que as pessoas estão entendendo que essa sociedade por ser estruturalmente racista ela precisa ser reestruturada para deixar de ser racista? Porque esse é o grande desafio, reestruturar a sociedade, não é uma questão apenas ornamental, superficial, é algo mais profundo, que exige, inclusive, uma mudança da forma como nós nos relacionamos, como nós nos vemos mesmos como sujeitos dessa sociedade. E, assim, isso, principalmente a escravidão também está nessa base desses dilemas nossos, da nossa subjetividade como sujeitos históricos aqui desse planeta, mas vamos focar aqui no Brasil. E aquilo que o Milton Santos, quando ele fala, ele já falava, nosso maior geógrafo, do problema e da estratégia também dessa lógica de globalização que está atrelada ao capitalismo, como a gente vive hoje, de parcialização do nosso sujeito de cidadania, então o sujeito que era para ser um cidadão, no caso, os sujeitos que são parcializados, que são marcados como não-seres, são também não-cidadãos, o negro, o indígena, a mulher, o LGBT, o estrangeiro, o migrante, a pessoa, e por aí vai, esse outro, ele é não só marcado nesse lugar, ele é deslegitimado e retirado da sua condição plena de cidadão, isso é fundamental, essa lógica daí é a questão da escravidão, ele é marcado, se não como escravo, como fala o Milton Santos, um espaço do cidadão, o espaço cidadão, em 1987, ele fala que ele vai ser transformado, não vai ser visto como cidadão, não vai ser tratado como cidadão, mas como, no caso da escravidão, como um objeto, uma mercadoria, ou, no caso da nossa realidade hoje, como um consumidor. Então, o Milton Santos já discutiu essa questão, o que acontece quando você é um cidadão mutilado da sua cidadania, você é visto como alguém que vota, mas você é visto como um consumidor, não como uma pessoa plena de direitos. E aí, a marca da diáspora africana, de todos os efeitos diaspóricos na nossa saúde, da saúde dessa sociedade como toda e as diferentes marcações. E aí, eu escolhi também um outro trauma, um outro terceiro grande trauma, o dos diferentes regimes políticos, dos regimes militares, dos regimes ditatoriais, de forma geral, no Brasil, particularmente, eu marquei aí a ditadura civil-militar, mais recente, de 64, e a ideia básica que está envolvida aí da censura, da ideia de que a gente não deve falar sobre certas coisas, de que, olha, não se deve falar disso, que estimula isso, é como quando Demetrio Manioli e outros autores, outros pensadores, na época que a gente foi a primeira gestora do sistema de cotas para negros e negros da Universidade de Brasília, então, eu fui chamada de fascista para baixo, em artigo de jornal, em livros, e por aí vai, a gente foi bastante perseguida na época, principalmente lá na Unibera, uma vitrine terrível, assim, e na Universidade de Brasília, e, assim, essas pessoas que eu acho muito interessante, porque eu conheço o Centro de Napele há muito tempo, acho que há algum tempo, 2003, vai fazer uns 18 anos, porque a gente aprovou o sistema de cotas na Universidade, e que a gente, nós, como coletivo, eu particularmente como assessora de diversidade, coordenadora do Centro de Comunidade Negra, a gente foi criar esses sistemas e toda hora era artigo de jornal, eram livros sobre por que foi se tratar disso, nós estávamos inventando racismo nesse país, gente, nós éramos, quando a gente organizou a primeira comissão de heteroidentificação, sem ainda ter nenhuma lei que estabelecesse isso, mas nós entendemos que era necessário para evitar fraude, que a gente, por exemplo, observou muitas fraudes na UERJ, e outras instituições que, por força de lei, tinham ações afirmativas, na época no Brasil, era aqui no estado do Rio de Janeiro, eu falo para vocês, desde o Rio, mas eu sou uma carioca nascida em Brasília, sou uma brasileira, sou uma candanga que vive no Rio, então, assim, a gente ficou muito preocupada enquanto movimento negro, e, assim, fizemos um trabalho que, com certeza, não é perfeito, como nada nessa vida é perfeita, mas, na medida do possível, evitar fraudes, e eu acho que foi bem útil o trabalho de heteroidentificação, e essa comissão foi chamada de comissão fascista, tribunal fascista, por aí vai, então, não podíamos falar disso, desse racismo, não podíamos falar dessas discriminações, não podíamos, né, então, mas a gente falou, e aí é uma grande desafio também deste país, eu penso muito nas comissões da verdade, no impacto do falar sobre o trauma para essas estruturas, para esses aparelhos do estado, e os impedimentos estruturais mesmo, institucionais, mais do que abstratamente estruturais, do Brasil, ou seja, nós estamos falando só de uma, de um genérico sistema, seja o sistema com S, ou sistema com C, um sistema branco, né, um cisgênero, cisnormativo, hetero, cisnormativo, branco, sistema, é a própria, a expressão das instituições, seja as instituições estado, instituições, meios de comunicação, empresas de comunicação, heranças, heranças, né, dos filhos das capitanias hereditárias que nos trazem esse ascensório. Também a gente pode falar da academia, como a gente vive no Brasil, né, das próprias organizações corporativas, algo que nós aqui, enquanto dialogamos, enquanto conselhos, nós temos que ficar alertas sempre a esse risco, né, esse aviso do poder, esse risco, né, do diálogo corporativo, e ao mesmo tempo apontar para caminhos necessários, né, partindo de um princípio ético, de compromisso social. Bem, vamos lá. para auxiliar nesses nossos caminhos, eu trago um padeiro de Exu, né, que é uma obra do nosso abdíaz, nesse recorte étnico que eu vou avançar, porque eu acredito que vocês já falaram bastante desse tema, mas eu estou retomando, nesse lugar de violência estrutural, institucional, onde esse corpo, principalmente esse corpo, seja o corpo negro, o corpo mulher, o corpo LGBT, ele, se não é disciplinado dentro da prisão ou da, do Hospital Colônia ou da, do Hospital ou da Delegacia, como é muito comum, ou da escola, ou fora da escola, quando você expulsa a criança, principalmente a criança trans, da escola, quando você não tem, desde como a Eliane Cavaleiros já colocou, né, aquele assunto sobre, sobre a creche, sobre a educação infantil, que você nem dá carinho para essa criança negra, que até a criança que não é negra recebe mais carinho do que a negra, o cabelo é mais cuidado da criança não negra, da criança branca do que da criança negra, né, tem uma, uma estratégia sistemática dessa instituição de controle sobre esses corpos, de disciplinar esses corpos, ou seja, não só os que estão dentro desses muros, mas nós que estamos fora desses muros também, de tentar nos disciplinar nessa lógica, né, dos vigiados e de minimizar os custos dessa vigilância, né, esse lugar de nossa, de nossa possibilidade de existência, é que não seja, né, fora dessas instituições, quando possível, ou no cemitério, ou qualquer buraco no chão, né, não precisava nem ir no cemitério, quando nos assassinam cotidianamente, nos violentos, a gente vive em um país de uma cultura do estupro secular, né, que não é de hoje, que é a máquina de busca por lucro, desde os senhorios das capitanias hereditárias, senhorias de engenho, desde as primeiras visitações da Inquisição, desde o estabelecimento das próprias, do próprio Estado português aqui, né, Eu vou pular mesmo, porque eu acho que vocês, eu já falaram, já discutiram sobre as marcas do racismo, e seria muito interessante a Jane ter uma discussão mais aprofundada sobre essa questão, mas eu trouxe marcações também socioeconômicas que têm um recorte étnico-racial da maioria da população, e que o problema é muito mais da desigualdade entre esses grupos negros e brancos, como a gente está chamando aí, onde, por que que a pobreza, a miséria no Brasil, ela é marcadamente negra, e isso tem um impacto, essa dimensão socioeconômica que tem um impacto na saúde, e alguns marcadores são esses, por exemplo, pouquíssimo que a gente trabalha na área de saúde da população negra, e que, por exemplo, colegas como a Júlia Maverneck, a Oliveira, a Fátima Oliveira, outros colegas já trabalharam bastante, e tem sido bastante investigado, os impactos socioeconômicos e os impactos desse racismo que é socioeconômico, que é indissociável no Brasil, e que afeta, por exemplo, o fato que a gente tem crianças, crianças negras nascem com peso inferior a crianças brancas, não por serem, por características biológicas, por características próprias da sua negritude, mas por serem negras e vivendo numa sociedade racista, em que, pela discriminação geracional vivida pela população negra, poderia até falar indígena aqui, essa população, essas crianças, até nascem com menos peso, com maior chance de morrerem antes de um ano de vida, não há de frequentar uma creche, dados clássicos que a gente já tem da saúde da população negra, da própria mulher negra, a gestante, a parturiente recebeu menos anestesia por ser negra do que a branca, quando foi denunciado e isso trazido a partir de dados do próprio SUS, na campanha contra o racismo, a gente está tendo essa campanha agora na psicologia, no SUS tivemos, em outros governos, né, na campanha sobre o racismo na saúde, houve muitas críticas quando se trouxe esse dado ao público do racismo no próprio sistema de saúde, que o Brasil é um país que tem um sistema universal de acesso à saúde, por mais precário que seja, e que está orientado por princípios como humanização, integralidade, o que não quer dizer que porque está lá escrito tem um princípio que as pessoas sejam tratadas de forma humanizada e de forma integral, mas tem os princípios lá. E que mesmo assim, fofo do racismo, da LGBTfobia, do machismo, então é importante contar dados também estruturais, né, e impactos também na vida, no assassinato, para a gente pegar esse recorte da juventude negra também, pensar como é a saúde de um país como esse, como diria o Esmir, o Esmir é um médico que pensa a saúde no Brasil, particularmente do campo dele, a medicina, ele pensa que no Brasil a gente vai observar uma medicina em geral sempre praticada em uma medicina de guerra, de guerra, porque a gente está lidando com os impactos de uma guerra. Ele, na leitura dele, ele está fazendo uma leitura de como guerra civil, uma guerra civil não anunciada, mas que está presente, e que principalmente a gente aqui no Rio de Janeiro vê isso cotidianamente, né, a gente vê o extermínio, o genocídio, a chacina, inclusive a chacina recente do Jacarezinho, que nós estamos aí denunciando, acompanhando, e mais uma chacina, acho que o Rio representa esse estado de coisas aqui, no Brasil, essa chacina, ela chegou a ser, pela Assembleia Legislativa do Mato Grosso, alvo de uma moção de louvor, os policiais que participaram da chacina receberam uma moção de louvor da Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Foram apoiados pelo governador aqui do estado do Rio, governador que foi empossado depois da retirada do anterior, estamos falando disso. E... negros, por ser negra, por ser uma mulher negra, eu vou mostrar alguns dados, a gente já trabalha bastante, do IBGE, do PNAD, por ser negra, por ser pessoa negra, por ser mulher negra, você recebe menos que os brancos e brancos são referência de renda. O feminicídio, que no Brasil é um feminicídio negro, são mulheres negras, a maioria é assassinada. O interessante é que nas propagandas em geral não se mostra tanto o corpo da mulher negra, o corpo que aparece como algo feminicídio, até uma questão, o corpo visibilizado é o da mulher branca, é aquele que move os afetos. esse, de alguma forma, é aquela discussão que às vezes as pessoas vulgariam quando a gente fala solidão da mulher negra, solidão da mulher trans, as pessoas acham, tem gente que acha que a gente está falando de um homem para chamar de meu, que já quer um marido para chamar de meu, a discussão é minimizada nesse, não, não é isso, é uma discussão muito maior, de uma economia dos afetos e algo que leva, que chama mais atenção o afeto e me afeta mais, não a gente, mas esse sujeito que é treinado nessa ideologia, nessa lógica cultural, afeta você ver esse corpo que não é negro, esse corpo branco, falando do que ela sofre, do que o corpo da mulher negra, da mulher indígena, da mulher trans, da mulher gorda, da mulher com deficiência, da pessoa com deficiência, é uma questão para a gente pensar. Há um outro ponto que eu ainda não vi um estudo mais aprofundado sobre isso, os diferentes nomes que há no Brasil para a revista policial contra homens negros, particularmente o homem negro é visto como uma ameaça, a mulher negra é vista como aquela que é o objeto sexual. E aí a Lela Gonzalez já atrapalhou bastante isso, um racismo sexismo na cultura brasileira, quando ela vai falar da parcialização, ela vai usar o conceito da psicanálise para entender como a cultura brasileira colocou a mulher negra no lugar da bunda, a mulher negra como uma bunda e não como um ser integral pensante, não só o corpo todo, mas uma parte desse corpo e como se tem lutado contra essa perspectiva há séculos. E aí esse homem negro visto como uma ameaça, como sujeito suspeito, como aquele que a mais recente discussão não é aquele que a polícia tem pego fotos de homens negros, jovens negros no Facebook, ou tiram fotos de alguma forma desses jovens de crianças e adolescentes negros na rede, nas ruas, nas favelas, e tem utilizado para criminalizar pessoas negras, homens negros particularmente, vocês têm acompanhado esses casos e já houve orientações à Secretaria de Segurança Pública para que parem de usar essas fotos como forma de prova de que as pessoas cometeram crimes, mas segue isso. Então, tem diferentes nomes para o baculejo, da Almadura, e até se tiveram outros filmes falem que eu fiquei curiosa se no Brasil tem diferentes nomes para essas práticas. Eu já tinha comentado, e aí está errado, inclusive, não, isso é um quarto, tá? Mulheres negras ganham um quarto do que ganham um mês branco, tá? Vamos lá. Aí, eu vou ter que pular aqui que são muitos dados econômicos, e eu quero falar um pouquinho, vocês já entenderam que tem essa desguadagem, inclusive, no serviço público, onde, teoricamente, se esperaria uma maior equidade, mas os concursos públicos, na verdade, da forma como têm sido pensados, eles, vocês vão ver o dado, nas últimas, nas primeiras décadas de estabelecimentos com cursos públicos no Brasil, eles aumentaram a desigualdade racial no serviço público, que inclui, também, quais são os profissionais de saúde, qual é o perfil dos profissionais de saúde, né, dos colegas que estão atendendo. Mas, basicamente, e estatisticamente, o dado que a gente tem é que, por exemplo, o serviço público com homens brancos estão super representados, é mais fácil você achar estatisticamente um homem branco dentro da universidade ou de um hospital público como um profissional de saúde, por exemplo, como trabalhador da saúde de forma geral do que na rua, estatisticamente, homens negros estão super representados, tanto com relação à população geral quanto com relação à população economicamente ativa, o serviço público, ele é mais permeável ao acesso de mulheres brancas do que, geralmente, na população economicamente ativa seria para mulheres brancas, mas é menos permeável ao acesso de mulheres negras nesse serviço público do que seria na população economicamente ativa. Então, tem aí, marcadamente, um recorte tanto de gênero quanto racial nessa questão. e como eu comentei, de 74 a 2003, aumentou a representatividade de mulheres e homens brancos no serviço público, quanto de homens negros e de mulheres negras diminuiu, tá? Eu vou pular esses dados mais básicos e focar nos efeitos patogênicos do racismo. Vários, e aqui eu destaquei alguns para os negros, ok? Que do racismo, isso é importante destacar, às vezes, quando a gente fala de saúde da população negra, saúde da população LGBT, saúde da mulher, existe uma tendência no discurso de uma naturalização. Dizer assim, a gente tem esse problema porque a gente é negro, a gente tem esse problema porque a gente é mulher, porque a gente é LGBT, porque a gente é indígena. É em função da discriminação que nós sofremos que nós temos muitos desses problemas aqui. Então, por exemplo, distúrbios cardiovasculares, imunodeficiência, diabetes, problemas de sistema inspiratório, dificuldades na aprendizagem, transtornos psicológicos, depressão, os abusivos de drogas, aí eu fiz um resumão de vários pontos que a gente pode pegar do que tem sido pesquisado no campo da saúde da população negra, ou seja, os vários efeitos do racismo na nossa saúde, inclusive aí a saúde mental. E eu quero destacar uma coisa que a Irecarone e a Cida Bento sempre lembraram, principalmente que escreveram sobre psicologia social, do racismo, pensando na branquitude, é pensar esse ideário de humano, da branquitude, como uma doença de branco. Quer dizer, repensar esse lugar do branco como só possível enquanto, é hegeliana essa perspectiva, é só pensar esse branco como possível na lógica da subalternização de uma pessoa negra, na lógica sem o escravo, quer dizer, essa pessoa só se pensa possível numa lógica sem o escravo, numa lógica que ela sempre é dependente da subalternização do outro, lembra da questão dos traumas da cultura brasileira, para se dizer uma pessoa possível. então é um grande desafio mudar essa marca da cultura, não só olhar, que é isso que a Cida Bento aponta bastante, não só olhar para os impactos do racismo na população negra, que é o alvo, e aí por essa população, estou trazendo outras populações, mas esse sujeito que se coloca supostamente como universal, qual é esse lugar de adoecimento também. e pensar olhares de fora da Casa Grande, como tem sido articulado em outros caminhos as estratégias do movimento negro por saúde, que não são de hoje, que são de séculos neste país, a estratégia de saúde cuidar desde os terreiros, os leis, desde os espaços alternativos de educação, porque nos espaços formais de educação, como a escola, onde havia Primeira Letras, por exemplo, no Brasil, que a população negra estava excluída, como as mulheres, então é uma questão para a gente pensar, essas estratégias ocorreram em outros lugares, mas não no campo da educação formal. As movimentações da população nas ruas, e no lugar das ruas, das ruas para as redes, das redes virtuais, da internet, estratégias de autocuidado, aquilo que a Barrux, a Audrey Lodge, trabalham tanto no feminismo negro, esse lugar, marcadamente, o diálogo, e eu gosto de trazer essa marcha das mulheres negras com o lema da marcha, porque é fundamental, é um diálogo entre esse movimento das mulheres negras e um diálogo com o pensamento indígena, do princípio do bem viver, que é do pensamento indígena, e que tem esse diálogo de que o melhor viver talvez seja prejudicial para o nosso planeta, que nós busquemos um bem viver, e que é trazido para a marcha das mulheres negras, simbolizando essa marcha das mulheres negras ao longo da história e nessa resistência contra esse estado de coisas, que é um ensinamento também que, em geral, não está sendo ouvido pela sociedade, pela cultura brasileira, no caso, principalmente pelas classes dominantes. A questão da estética, do esteto, do sensível, que não pode ser distanciada da questão de saúde, como criminalizar, penalizar, ridicularizar, inferiorizar nossa estética, nosso corpo, quando eu falei de afeto, se afeta nossa cidade, no vazio, ele tem um corpo, é uma tendência também transformar a gente em números, em termos, mas que nós somos corpos, carne, que há uma estética e que, quando se inferioriza, se desvaloriza essa estética. Também é uma questão de saúde que está envolvida, de não cuidado com o outro. E esse desafio, eu coloquei uma frase do nosso Abdias, nosso decano do movimento negro, saudoso do professor Abdias, nosso senador, tem uma alma, lembrando a infância dele, tem uma alma libertária e acho que herdei a força para brigar pelos direitos humanos contra o racismo de minha mãe, que era brigona. O orgulho de ser afrodescendente foi inspirado no meu pai, inspirado no meu pai, mais tranquilo e de uma dignidade enorme. Deixa eu, eu acho que eu, eu vou avançar aqui, porque é muito, muita teoria, muito livro que eu estou indicando, alguns mais antigos, esse aqui, eu sempre indico porque são livros que eu organizei com colegas de África e tem um trabalho legal aqui, um diálogo nosso aqui sobre racismo, eu, do Paulo de Carvalho, a Rosália Diogo e o Paulo Granjo, são colegas aqui, a Rosália é aqui do Brasil, de Minas, o Paulo de Carvalho, isso é a memória, não me falha, o Paulo, ele é de Angola, está em Angola, o Paulo Granjo é de Moçambique, estava em Portugal quando a gente fez essa coletânea. E o que é saúde mental, que eu chamo mais atenção, não tanto para o meu trabalho, mas para os colegas Boia Júnior e o Narciso Marromana, porque o Boia e o Narciso, eles falam dos desafios de saúde mental em África, particularmente em Angola e Moçambique e o trabalho do, de novo, se eu não me falo a memória, do Boia, o Boia, ele investigou como são os cuidados de saúde mental numa comunidade de Moçambique que vive numa ilha e que utiliza as práticas tradicionais de cuidados em saúde mental. Então, é muito interessante como ele mostra como aquela cultura se auto-organiza para poder cuidar dos seus, da saúde mental dos seus naquele contexto de comunidade, né, de aldeia naquela região que não tem interação tão mais profunda, aí no caso, ele como pesquisador, ele foi lá para conhecer dessas estratégias também de cuidar de saúde mental, qual o papel da religião, das práticas religiosas, tradicionais, das comunidades, né, eu tenho um papel muito importante aí e que eu acho relevante quando ele traz. Para a gente pensar aqui também, tipo, lá, isso aqui eu vou te contar, tipo, lá, isso aqui também, que eu quero mostrar outra coisa aqui. Deixa eu mostrar aqui, agora a outra, que é o seguinte, eu vou falar aqui, é uma pesquisa que eu desenvolvo do meu grupo de pesquisa, obrigada, Regina, desculpa, está tomando muito tempo, mas essa é uma, do meu grupo de pesquisa, a gente desenvolve uma pesquisa sobre saúde mental, não foi para o que eu queria, do meu grupo de pesquisa que é o Adara, que é um grupo registrado CNPq, de pesquisa em cultura e identidade e diversidade. E aí, o que eu quero mostrar é isso aqui. A gente pesquisa tem várias pesquisas que a gente tem desenvolvido, mas eu estou fazendo errado, peraí. Aqui, porque eu estou aprendendo o Linux, gente, eu coloquei o Linux aqui, estou atualizando, tá? E aí, a gente desenvolve em parceria com a Duke University, da Carolina do Norte, e a Fio Cruz, essa pesquisa sobre saúde mental, de vulnerias sexuais e de gênero, que foi um termo comum que a gente conseguiu achar, porque às vezes a gente fala, quando fala de diversidade sexual e de gênero, tem um estereótipo de pensar assim, que aí está falando de LGBT. E como se as pessoas, tanto como se as pessoas que, pessoas heterossexuais, pessoas cisgêneras, não tivessem gênero, não tivessem sexualidade. E várias marcações que a gente está colocando aí. Eu acho, é uma coisa que eu tenho posto também para os colegas, a gente ainda tem um desafio nessa pesquisa de interseccionalizar mais, porque a gente percebe as marcações raciais raciais e culturais, mas as culturais eu acho que a gente está conseguindo definir melhor. Mas as raciais, que são próprias de cada país, de cada cultura, ainda tem um desafio. Vocês vão ver isso na pesquisa. E a gente fez um estudo piloto nesses seis países aí, Índia, Cambódia, Vietnã, Quênia, Salvador e aqui no Brasil. Agora estamos numa etapa que estamos começando na pesquisa com foco em três países. Aqui no Brasil, no Quênia e no Vietnã. Tá. Vamos lá. E aí, o nosso objetivo foi coletar dados sobre saúde mental. Eu vou apresentar para vocês os resultados que nós investigamos em países de baixo, médio desenvolvimento econômico. No caso, eu não coloco aqui diretamente a Índia, porque... aí a gente comparou diferentes grupos por atração afetiva ou identidade de gênero e a Índia teve um problema de metodologia de pesquisa. Era para ter... Vocês vão ver os grupos que a gente selecionou e na Índia só o colega pesquisador lá da Índia que coletou os dados. Coletou de só um grupo, só o coletor das rígidas, que era o objeto de pesquisa do doutorado dele. Olha só. Então, eu adorei. Eu fiz depois um artigo comparando as colegas da Índia, as rígidas da Índia, que seriam como as nossas mulheres trans travestis, com as mulheres trans travestis que nós pesquisamos, investigamos, e nós fizemos um trabalho também de grupos focais aqui no Brasil. Mas não dava para comparar com os outros países, os outros grupos, porque só tinha rígidas lá. Então, a amostra foi essa, nesses cinco países que tinham cinco grupos, que eu vou mostrar. Deixa eu avançar. E por que estudar, ainda tem questão dessa pergunta, por que estudar saúde mental, de minorias sexuais e de gênero? Porque eu tenho um genérico que a gente achou, porque cada cultura também tem identificações diferentes para as populações. Não dá para generalizar nessa sigla, como eu disse. Então, assim, primeiro porque os estudos sobre saúde da população, vou falar aqui na nossa língua do Brasil, da população LGBTI, que é a mais, elas, em geral, estão marcadas muito pela última pandemia, a pandemia do HIV AIDS, e, assim, estereotiparam a muita população, os dados têm muito, vêm muito das pesquisas sobre HIV AIDS, o que gera, o que vem de estigmas também. É muito comum, por exemplo, a gente vai em bancas, vão em bancas sobre saúde da população LGBT, e é comum, às vezes, você pega nos aplicadores, nas palavras-chave, você coloca saúde sexual, como se tudo que tivesse a ver com saúde da população LGBT fosse saúde sexual, entendem? Ou ligado à HIV AIDS. Então, tem muitos dados que os colegas, ao longo da história, os pesquisadores sobre HIV AIDS, forceram sobre a população LGBT, mas num recorte que não abrange toda a saúde, principalmente saúde mental, tem dados importantes, mas que a gente precisa aprofundar e que não tem. Então, a pesquisa foi financiada, foi apoiada em função dessa compreensão, que nós precisamos compreender como esses estigmas se interseccionam, com a discriminação interpessoal, a discriminação estrutural, no impacto na saúde integral dos indivíduos. E a saúde integral envolve a saúde mental. E aí, foram esses grupos que nós investigamos, tá? Nós chamamos assim, a sigla está em inglês, tá? Mas nós nomeamos dessa forma. Mulheres trans, mulheres atraídas por mulheres, homens trans, homens atraídos por homens, não está aparecendo ali, mas tem pessoas bi-atraídas, tá? A gente quis evitar nessa definição, como é comum falar assim, ah, homossexual, bissexual, a questão da sexualidade envolvida, porque não necessariamente as pessoas têm comportamento, nos diferentes países, comportamentos sexuais condizentes com a orientação sexual delas, tá? Que é uma conclusão comum também na nossa cultura de que você tem uma orientação sexual, você tem um comportamento sexual correspondente a essa orientação. Então, vários fatores afetam isso, desde a discriminação até o fato de que não necessariamente, né? Tem uma diversidade muito grande para a gente pensar aí. Então, a ideia da atração, para falar da sexualidade, a gente achou mais relevante, tá? Por vários fatores, principalmente preocupados com as colegas do Quênia, porque a gente identificou na pesquisa coaritativa, muitas mulheres no Quênia que sentem atração por outras mulheres, mas nem chegam a ter relações afetivas-sexuais, no sentido amplo mesmo, por causa que o estado do Quênia, como outros estados no planeta, outros países, tem legislações extremamente LGBTfóbicas e que criminalizam as pessoas, né? Posso dar exemplos depois de relatos que chegaram. Então, foram essas as definições, tá? o número de participantes, mais ou menos, para vocês terem ideia das amostras nos diferentes países aí, tirando a Índia, que como eu expliquei, a gente só teve guíxeras ou seriam correspondentes aí a mulheres trans. Vamos lá. Bem, como é que foi a sintomatologia que a gente escolheu? Chegamos no consenso, os grupos de pesquisadores, de investigar esses transtornos, pensar, depressão, a sigla está em inglês, tá? De acordo com os instrumentos que a gente usou. Depressão, ansiedade, estresse postraumático, transtorno de estresse postraumático e as ideações suicidas. E aí, divididos por país, já tem alguns dados interessantes, no Quênia, por exemplo, de forma geral, das populações sem ainda dividir por grupos, a gente viu, né, como, qual a porcentagem aí dos sujeitos, dos diferentes sujeitos relataram, ou relataram não, a gente também aplicou os questionários, além do, dentro dos grupos focais, no estudo do piloto, e aí nós vimos o quanto é prevalente, por exemplo, depressão, muito alto, será, nos outros países, de forma geral, depois eu vou mostrar, dividido por, subgrupos, a depressão, a ansiedade, a ideação suicida lá no Quênia, você vê que a gente não identificou, olha que interessante, nenhum dado, pode ser uma questão de pesquisa, mas eu acho que é relevante essa diferença, a ideação suicida lá no Quênia, tá? E depois, o nosso Brasil aqui, né, em termos de, principalmente, de ansiedade, que vai conduzir também com os dados da OMS sobre a ansiedade no Brasil, da população em geral, depois, ideação suicida, e vocês vão ver as diferenças por grupos, eu não vou adiantar não, vou mostrar aqui. Bem, vamos lá, acho que já deu para dar uma ideia, né? Então, dividido por, a sintomatologia dividida por grupo identitário e país, o que que a gente viu aí, né? pelo menos 100% da, no Cambódia, de todos os grupos, eles relataram, né, no Cambódia, transtorno depressivo, isso, é interessante dividir isso, né, dos grupos aí, divididos por subgrupos, 100%, não, desculpa, eu estou confusa, é Quênia de novo, que eu estava falando do Quênia, no Cambódia foi menos, na verdade, o do Quênia de novo, todos os grupos, como mostrou lá na tabela, no gráfico geral, depois, Brasil, de novo, aí dividido por cada subgrupo, a sintomatologia, e aí, chama atenção ali, a gente vai ver depressão, que a gente escalonou ali, para o Brasil, mais alta, pessoas bissexuais, a porcentagem, pessoas bissexuais, mulheres atraídas por homens, que é men attracted by men, homens atraídos por homens, que seriam homens homossexuais, gays, depois, homens trans, tá, aqui no Brasil, homens trans, depois, mulheres, depois, na verdade, mulheres trans, e mulheres atraídas por mulheres, no caso, aí, particularmente no Brasil, da depressão. Só um recorte, para não tomar muito tempo, ansiedade, claro, é o Quênia, lá, houve um relato, a gente identificou nos instrumentos mais altos, esses fatores de ansiedade também, mas o Brasil ali, pertíssimo, né, e o que particularmente chamou a atenção da gente é com relação à bifobia, né, evidente os impactos da bifobia aí, particularmente no Brasil, nas várias dimensões, quando for na ideação suicida, vocês vão ver o impacto, mas ali, particularmente, aqui, a gente vai ter, com homens trans, ansiedade muito alta aqui no Brasil, nem vou repetir de novo sobre os dados do Quênia, né, acho que está bem discutido, como para também mulheres trans e pessoas bissexuais, aí, é uma questão de metodologia de pesquisa, porque, nessas pessoas bissexuais, tem tanto pessoas trans quanto pessoas cis, tá? A gente só definiu ali, particularizou pela orientação sexual, então, tem esse desafio, depois, de a gente depurar esses dados, mas, para dar uma ideia geral aqui, de como a identidade de gênero está marcando, no caso, a discriminação contra a identidade de gênero está marcando esse transtorno, mas também a orientação sexual, e, particularmente, ali, no Brasil, a orientação sexual bissexual. Deixa eu passar aqui, porque tem uns outros transtornos, eu estou preocupada com o tempo. Agora, o Brasil chama atenção para o transtorno de estresse pós-traumático, no Brasil, principalmente, com relação aos homens trans, tá? É muito alto comparado com os outros países, os impactos, e uma suspeita que nós temos, nós, que tem a ver até com os próprios dados da violência explícita no Brasil, o Brasil é o país que mais registra assassinatos, violência letal contra a população trans no mundo, em dados absolutos, em dados relativos, são Honduras e República Dominicana. E isso tem um impacto desse risco cotidiano, esse anúncio da violência letal presente, mesmo que, sistematicamente, haja menos apoio social e mais violência estrutural, como eu vou mostrar para vocês em países como a Índia, aqui tem muito mais assassinato, tanto em termos proporcional, quanto em termos, mais em termos absolutos, mas bastante também em termos proporcionais. eles têm impacto, a gente viu dados muito altos de transtornos de estresse postraumático aqui, principalmente com relação aos homens trans, e da ideação suicida, está aí de novo os dados do Quênia, no caso Cambódia, nos chamou a atenção como para também das mulheres, atraídas por mulheres, dados muito altos de ideação suicida, todas já idealizaram suicídio, as respondentes, e dos homens trans no Quênia, todos relatando, em relação a suicida também, no Quênia, quase 90% das mulheres atraídas por mulheres, e aí eu quero trazer um relato que me chamou muito a atenção, de uma companheira, uma mulher atraída por mulheres, uma lésbica do Quênia, que pediu que um dos pesquisadores a engravidasse, porque ela acreditava, entendia que na cultura, se ela tivesse um filho com um homem branco, ele é um homem norte-americano, um homem branco ocidental, ela seria respeitada, porque as pessoas teriam medo de agredi-la, de persegui-la, porque ela tem um filho com um homem branco ocidental, norte-americano, então esse tipo de relato, coisas que a gente ouve na pesquisa, então dá para ter uma ideia do cenário, da vivência nos diferentes países. Bem, os temas que eu acho que interessam muito para a gente, além da coisa quantitativa que eu estou tentando resumir aqui, as mulheres trans relataram isolamento social, depressão, sociabilidade, se foi dos grupos focais, discriminação na família, bullying, violência de gênero, dificuldades relativas ao reconhecimento legal da identidade, aí vejo que a gente generalizou nos países, tá? Em comum, nos diferentes países, há essa recorrência da prostituição como uma possibilidade de sobrevivência e algo que traz sofrimento para elas, tá? Nesse relato da única possibilidade de sobrevivência ser a prostituição, especialmente no trabalho com as rígidas, pelo fato que, como é uma cultura milenar, elas sabem que nem sempre foi assim na cultura delas, porque elas tinham papéis sociais estabelecidos antes do imperialismo britânico e que foram redefinidos a partir da medicância, da exploração sexual pelo Império Britânico, pela forma como foi apagada o papel social da rígida na cultura indiana. Bem, dos homens trans, bullying, violência, discriminação familiar, uso de álcool e outras drogas, dificuldades, de novo, referentes ao reconhecimento ilegal da identidade de gênero e eles relataram também dificuldade nos desafios de amizades com outros homens trans. Vamos? As mulheres atraídas por mulheres relataram discriminação familiar, bullying, violência de gênero, homens atraídos por homens, bullying, violência, discriminação familiar, abuso de álcool e outras drogas e desafios nas oportunidades para formar pares, tá? Parceiros sexuais, desafios nesse sentido. Edivíduos biatraídos relataram discriminação familiar, bullying, violência de gênero. Algumas perguntas que nós fizemos. Você teve negado ou perder um lugar para viver? E a maioria, eu vou focar na maioria, 72% do Kennedy diz que sim, teve negado ou perder um lugar para viver. Depois, no final, eu vou mostrar o que a gente viu na Índia. Dividido por grupos, e aí não está especificado por país, mas dos diferentes grupos, mais ou menos, está muito próxima e com maior presença dos homens trans, homens trans, transgênero e men, seguidos das mulheres atraídas por mulheres, e das mulheres trans. Vamos ver dados mais aqui. Você já foi maltratado ou infelizado ao buscar um serviço de saúde? E aí, 88% das pessoas no Kennedy disseram que sim. E esse ser maltratado ou infelizado era em função da identidade do gênero ou da orientação sexual. um número bem menor em países como Cambódia, por exemplo, vocês vão ver, acho que não vão ver, não, acabei não mostrando, mas foi interessante ver no Cambódia e no Vietnã, naquela região do Sudeste Asiático, foi interessante que a gente viu um maior apoio do Estado, por exemplo, as pessoas relatavam apoio de policiais, de que outros países não se encontravam, em função da sua identidade de gênero, da sua orientação sexual. Eles relataram mais problemas com relação à família, principalmente os homens atraídos por homens, os homens gays, porque existia uma pressão familiar para que eles tivessem filhos biológicos. Então, mas, de forma geral, as instituições não relatavam tanta pressão como há em outros países. E ali, a maioria que se sentiu inferiorizado, a gente vai ter com destaque às mulheres trans, seguidas ali das mulheres atraídas por mulheres nesses diferentes países, e dos homens atraídos por homens, dos homens trans. Vamos passar. Você já perdeu ou teve negado um emprego? 72% das pessoas do Kennedy disseram que perderam ou tiveram negado um emprego. Seguidos aí do Brasil com 46% e já o Salvador também com 46%. Já, por população, 65% das mulheres trans relataram ter pedido ou negado um emprego, né, por serem mulheres trans, e seguida os homens trans, tá? E os homens atraídos por homens e mulheres atraídos por mulheres. Você já foi agredido, agredida? 65% das pessoas no Quênia relataram agressão e agressão efetiva e com relação à população, 51% das mulheres trans aí nesses países relataram já ter sido agredidas. Já aí já foi bem significativo. Agressão física. Se você pudesse, essa é uma pergunta que eu acho que eu queria chamar a atenção, né? se você pudesse não ser mais quem você é, você aceitaria? Olha só, no Cambódia, 67% disseram que sim, não deixariam de ser quem eram em função da discriminação. Seguido do Quênia, a maioria foi no Cambódia. Já no Brasil foi mais alto, só 2% responderam que deixariam de ser quem são em função da discriminação. então foi uma diferença bem grande também, o Salvador foi bem baixo. A maioria das pessoas nesses países que relataram que deixariam de ser quem são fortemente, concordaram fortemente, foram, na escala, que foi também do discordo fortemente ou concordo fortemente, foram mulheres trans, 51% das mulheres trans seguidas das pessoas biatraídas. alguns nesse ponto, muitos não dava para identificar a identidade nesse ponto, então não constaram. Quando você se sente triste ou em depressão, encontra alguém para lhe ajudar, e a gente estava perguntando sobre a rede de apoio, a rede mais imediata de cuidados da pessoa, se ela tinha uma rede de cuidados. Então, aqui, eu vou pegar os que que não encontram alguém, a maioria, Vietnã, 51%, relataram que não encontrou alguém, seguidos de El Salvador, e já, eu acho que isso é interessante, na verdade, Vietnã, depois El Salvador, mas no Brasil, veja, tem uma rede, acho que a gente diz por isso, uma rede de cuidados, que nós não estamos falando aí, a pessoa não está dizendo que ela tem um atendimento profissional, mas ela encontra alguém da comunidade, seja do grupo religioso, da comunidade, da casa, do lugar onde ela está, que lhe dá algum tipo de apoio. Então, é interessante ver esse dado, no Brasil, 78% encontraram alguém para ajudar, desde que fosse só uma palavra amiga, a gente tem CVV, aqui no Brasil tem um serviço telefônico, de valorização da vida, tem as ONGs, diferentes entidades articulando comunitariamente, em nível nacional, então, isso é um dado relevante também de cuidado de saúde mental. E aí, com relação à divisão por grupo identitário, a maioria que não encontrou alguém para apoiar foram os homens trans, 53%, seguidos das mulheres trans, muito próximas, na verdade, dos outros grupos, ok? Então, acho que dos homens trans significativo essa dificuldade de encontrar apoio numa rede de cuidado. Conclusões, né, o que a gente concluiu? O que a gente já sabia, altos níveis de estigma, discriminação e abuso, mas que ficou evidente que varia conforme o grupo, né, a origem dessa discriminação e a intensidade por país e grupo identitário. Existe um isolamento social substancial, falta de apoio social, ali é falta de apoio social, tá, que varia também de país para país. Na Índia, particularmente, a gente pegou os dados de 23 rígidas, seriam travestis, mulheres trans, idade média de 31 anos, 1,32 ali, 73% delas relataram baixo apoio social e me chamou muita atenção quando eu vi o dado, 96% delas disseram que já tinham sofrido alguma violência dos parceiros nos últimos 12 meses. Nossa, gente, amor, atende, por favor, coisa da atividade residencial. Então, vamos lá, 96% relataram ter sofrido violência dos parceiros nos últimos 12 meses, 61% sofreram violência verbal ou física, quase, praticamente, 61% já planejaram se matar na Índia, 52,2% já tentaram se matar. A gente viu que tem uma comunidade, tem toda uma cultura na Índia das rígidas, elas têm endividades próprias, mas tem um baixo apoio social para elas. O que a gente propôs de intervenções? Algo que, por exemplo, o que eu pensei aqui, que a gente não conseguiu implementar aqui no Rio, que eu acho que seria importante o Brasil todo, a gente treinar pessoas das comunidades, formar conselheiros em primeiros socorros em saúde mental, não apenas os próprios profissionais de saúde, sair dessa dimensão da saúde mental só dos trabalhadores de saúde, nós, da área de si, ou qualquer outro, mas que formar pessoas da comunidade, das comunidades, das ONGs, dos grupos, eu pensei muito em travestis, mulheres estranhas de periferia, de favela, para que tenham noções básicas do que é depressão, distúrbios comportamentais, ansiedade, trauma, para trabalhar, escuta, e principalmente conhecer a rede de apoio que existe em cada região, que não necessariamente é tão grande, mas a gente, pelo menos ainda, como eu falei, a gente ainda tem o SUS, ainda tem os CAPS, são mais pequenos de estudados, mas além deles também colegas profissionais liberais que se disponibilizam a receber as pessoas, não só a dimensão assistencialista do cuidado de saúde mental, não só aquela, ah, vou indicar um psicólogo para te ouvir, um clínico, não, mas que redes de cuidado tem, que rodas de conversa tem, que comunidades terapêuticas tem ali, que grupos podem receber a pessoa, e às vezes, basta ouvir, e é algo mais simples, aí são outras coisas que a gente pensou, e aí tem recortes do meu campus, que é um campo de economia criativa, a gente trabalhou com colegas lá da moda sobre demandas particulares, principalmente das pessoas trans, mas o que eu chamo atenção aqui, principalmente, além do registro do Pajubá, que é muito próprio do Brasil, mas uma educação para a diversidade, e que é muito focada na construção de memória e consciência da população LGBT, mas principalmente da população em geral, para que conheça essa história do Brasil, que não é homogênea e uniforme em termos de gênero e sexualidade, ela é diversa, e é Brasil, as LGBTs também são Brasil. É isso, gente, obrigada, deixa eu parar aqui, falei demais, quero ouvir vocês. Pode falar, vai falar. Muito obrigada, Jaqueline. Oi, Miralha, chegou, querida, bem-vinda. Fiquei muito impactada com a sua pesquisa, os dados são muito significativos, inclusive, eu tenho uma pergunta para você, mas antes, eu queria pedir desculpas pelo meu atraso, eu tive um entrevisto, obrigado a Jesus por você ter iniciado, muito obrigada, Jaqueline, eu já disse isso para você algumas vezes, eu repito, eu sempre aprendo com você, gratidão, e boa tarde a todas, todos e todes. Jaqueline, a sua fala me fez pensar em tantas coisas, não sei se alguém já quer fazer alguma consideração, alguma pergunta para a Jaqueline, para te avisar, a colega aqui, a Alessandra, ela pediu o material, eu vou passar para vocês os links de dois artigos que a gente já publicou com esses dados, aí depois vou passar. Sim, isso é super importante. Eu queria já fazer alguns apontamentos, são bem breves, Jaqueline, primeiro assim, eu achei muito importante você demarcar como o capitalismo não existe sem o racismo, como aqui quando a gente pensa na fundação desse país, ele é orquestrado a partir do genocídio, a partir do capitalismo mercantilista, enfim, você traz essa amarração que é muito importante da gente pensar a sociedade de classe capitalista, racista, sexista, e aí já pulando para a sua pesquisa que eu achei muito importante porque ela é comparativa e ela faz a gente entender que aqui o nível de sofrimento é muito significativo porque a opressão é demasiada, você faz lembrar que trata-se de situações que são traumáticas do ponto de vista psíquico, mas que tem uma referência corpórea, que são assassinatos, são dentes quebrados, são pernas quebradas, enfim, é importante a gente pensar que o racismo ele é infernal para quem vive essa experiência terrível, por isso traumático. E aí eu fiquei surpresa quando, achei interessantíssimo quando você disse que 2% da população brasileira entrevistada diz que não mudaria se pudesse mudar, achei isso incrível. E aí um dado seguinte que você apresentou é que parte significativa da população brasileira nesse contexto que é absurdamente opressor se sente acolhida, né? Fiquei com vontade de saber se você faz nexo, se você acha que esse acolhimento ajuda, então, essa porcentagem da população manter firme a sua identidade de gênero, de orientação, enfim, você acha que tem mais ou você tem outras hipóteses? Enfim, eu fiquei curiosa e gostaria de ouvir as outras pessoas se têm questões, por favor. Deixa eu já comentar contigo, Leandro, realmente a cidade é muito interessante, na verdade, para mim, eu fui muito, me entusiasmou bastante, trouxe mais otimismo com relação ao Brasil, porque o que eu... Exatamente. Pois é, a gente fica mais otimista, porque, assim, quando a gente vê os outros países, principalmente a Índia, para mim, ficou mais evidente, por mais que nós tenhamos, nós somos uma cultura, Brasil, cultura recente, comparado, por exemplo, com a cultura indiana, né? Lá, só as rígidas, elas têm uma formação cultural de 5 mil anos, 5 mil anos, nem tinha nem China, na época, elas já estavam se organizando lá. Então, assim, mas apesar disso, veja como a história se constrói, a gente tem uma história de resistência muito grande neste país. Então, as pessoas tiveram que se organizar, é isso que a gente fala, quando a gente fala da auto-organização dos terreiros, também, quando a gente fala da prostituição, do trabalho sexual, teve auto-organização. As pessoas, dentro da casa da cafetina, do lugar da prostituição, tiveram que ter estratégias de autocuidado, na lógica da exploração, estratégias de autocuidado, que não foi o Estado que deu. Então, o que eu entendi, até pelo fato de que, por isso que eu citei o Pajubá, o Pajubá que a gente tem no terreiro, que vem do Yorubá, do Banto, também, e que as travestis vão utilizar no Brasil o Pajubá, o Pajubá, elas vão criar também essa linguagem, uma estratégia de proteção, principalmente frente à polícia, de tornar a linguagem opaca por proteção também, um esportudo que se fala para a auto-proteção, eu vejo que foi uma estratégia de auto-organização, de cuidado, e que isso aponta para esse apoio social como uma auto-organização também, diferentemente, gente, por exemplo, da Índia, que, assim, eu via que elas ficavam muito felizes, as rígidas de Riderabad, elas ficavam muito felizes porque elas tinham um programa de saúde, de HIV AIDS, que atendia elas num hospital específico de Riderabad, e que elas ficavam felizes porque, por meio desse programa, elas podiam ter acesso à saúde de forma mais geral. E aqui no Brasil, se a gente tem essa perspectiva da população, particularmente população trans, a gente vê como muito pouco. Então, veja, a gente está em perspectivas de dinâmica social de apoio diferentes, e que aqui redunda nisso, a gente vê maior, por mais que a gente tenha mais violência letal no Brasil, a gente também se organiza mais em termos de impacto da sociedade. Talvez isso também, a visibilidade também é um fator de risco, tanto que a gente inventou o pajubá, o pajubá para lidar com isso. Às vezes tem coisas que a gente, as pessoas que querem nos matar, querem nos violentar, sabendo onde o nosso corpo está, o que a gente está falando, quem a gente é, também é um fator de exposição. Então, é uma questão também para a gente pensar no Brasil, mas de forma geral para a saúde, eu vejo que a gente conseguiu construir historicamente mais suporte social no Brasil do que em outros países. Isso tem nexo com a aula que a Cláudia deu, a aula, o nosso encontro dialogado e com o encontro passado também do Flávio Gomes. Cláudia e Flávio Gomes ressaltaram estratégias históricas de resistência aqui no Brasil. Obrigada, Jaqueline. Obrigada. Outros comentários? Quero comentar também, outro dia eu apresentei para a colega de Moçambique, foi interessante, tem estudos ocorrendo também, mais, ocorrendo sobre a diversidade sexual e de gênero em África, e aí eu acho importante observar os estudos em África, porque assim, a concepção étnica deles é diferente da nossa. Uma coisa é a gente falar assim, tem sentido no Brasil quando eu falo assim, população negra, indígena, para eles não faz muito sentido, são em outros tópicos, então quando a gente pegou o pessoal do Quênia, um dado que eu não mostrei para vocês, mas eles não, é até estranho, eles não se identificam como pessoas negras, eles são quenianos, e eles têm diferentes grupos étnicos, a gente olhando, a gente daqui, a gente vê um só negro, mas eles têm diferentes perspectivas étnicas, e o estranho que, aí o estranho de ser alienígena, de ser estrangeira, olhando a cultura deles e vendo os diferentes grupos, pelo menos em dois grupos étnicos, dos dez ali, do Quênia, eles têm casamentos entre pessoas do mesmo sexo, tradicionais, entre mulheres, e aí a gente pode questionar até assim, ah, mas eles têm uma perspectiva diferente da nossa contemporânea sobre o que é ser lésbica, por exemplo, por isso que a gente usou também a ideia da mulher atraída por mulheres, mas existem essas possibilidades de conjugalidade tradicionais que incluem duas mulheres, a justificativa que se usa é como toda cultura, qualquer justificativa até para dizer que o azul é cor de menino ou de menina, então, um dado interessante como tem embates sentido tradição e discurso estatal contemporâneo, até mesmo nessas culturas mais tradicionais. Sim, sim. A Ana Barreto fez um comentário, eu vou ler. Estou sem microfone, mas gostaria de saber se chegaram a planejar esse treinamento de primeiros socorros em algum desses países, se houve implementação disso, se há alguma pesquisa sobre resultados, já da treinamento. Então, Ana, eu queria muito, eu não consegui parar, a gente fez o desenho, eu estive na Duke, nos Estados Unidos, em 2019, antes da pandemia, fiquei uns três meses lá, e aí a gente começou a desenhar. Até uma coisa engraçada, nos Estados Unidos tem muitos programas assim, mas por um problema da saúde pública norte-americana, porque, assim, eles não têm o SUS como a gente, eles não têm acesso universal à saúde, então, eles criam centros de cuidado, eles criam os primeiros socorros em saúde mental, porque eles não têm CAPS, eles não têm, eles não têm rede de atendimento social como a gente tem aqui. Então, eles criam serviços, as ONGs, as entidades criam serviços telefônicos locais, é tudo muito local. Tem uma linha agora, tem uma linha tipo um CVV, mas eles também são muito, como é que eu digo, a linha dos LGBTs, é muito particular lá. Então, o interessante lá é que tem muito serviço de primeiros socorros, eles fazem muito treinamento de primeiros socorros, caríssimo, treinamento é caríssimo lá, como tudo lá. Então, eu vim de lá com essa ideia de a gente trazer para cá como uma estratégia, assim, não só, não só para, assim, sempre mantendo a crítica à precarização do nosso sistema único de saúde, porque a gente tem que manter esse sistema. Mas lembrando que, por exemplo, tem questões que não precisa ser um profissional de saúde, um psicólogo para ouvir a pessoa naquele momento. Se eu treino pessoas da comunidade para fazer uma escuta, para conversar com a pessoa, seria muito importante. O problema é que eu não tive nem tempo de parar isso, de fazer isso aqui. eu já comentei em diferentes lugares, ainda não vi aqui no Brasil a gente desenvolvendo, mas acho que tem muita potência, seria muito importante a gente fazer esse treinamento aqui, porque eu, particularmente, eu trago muito essa ideia, eu acho que é importante, é uma estratégia, acho que é relevante, mas eu, particularmente, não tive tempo para a gente fechar, já fechei, assim, mais ou menos, é aquilo que vocês viram, um esqueleto que a gente precisa treinar pessoas em coisas básicas, para elas terem noções de qual é a rede da região, uma coisa que eu vejo muito interessante, que a mídia reproduz muito, a pessoa saber qual é a diferença de uma depressão para uma ansiedade, por exemplo, coisas bem básicas, e é isso, e aí seria um trabalho de formar profissionais que seriam multiplicadores e pessoas que teriam um conhecimento da rede. no meu caso, é falta de tempo, no caso do nosso país, realmente faltam esses tipos de serviço, a gente, até é engraçado a gente conversar isso aqui enquanto conselho também, conselhos, às vezes tem uma visão muito profissionalizante da questão quando a gente poderia treinar leigos para uma escuta, para também não ficar tanto trabalho acumulado para que a gente resolva, entre aspas, então seria importante isso. mas é uma mobilização. Nos Estados Unidos tem muito, mas porque, exatamente por um sintoma de lá de não ter um sistema de saúde, saúde qualquer, não só mental, universal. E é claro. E, sobretudo, Jaqueline, eu penso que esses espaços são fundamentais para demarcar que não se trata de uma ansiedade, uma depressão pessoal, criada, construída pela pessoa em função da história dela, mas que desrespeitam um sofrimento que é político, que é sexista, que é racista, classista. Pierre, por favor. Eu estava aqui quietinho, mas ela fez agora uma fala que me provocou bastante. Eu ando viajando com um projeto de doutorado para pensar uma formação popular na área de psicologia. Eu queria perguntar para ela, como é que seria isso? como é que você vislumbra isso? Que são dois campos ainda assim tão aburguesados, elitistas, como é que você daria esse processo? Obrigado. De nada, Pierre. Então, como eu comentei aqui por alto, a gente sentar para fechar um básico, eu até desenhei lá, no mínimo treinar primeiros multiplicadores, fechar 40 horas internado o pessoal para a gente pensar como traduzir essas informações para pessoas da comunidade, para ter noções básicas de alguns, algumas formas de, alguns conhecimentos, tá? Noções básicas, o que é, como eu falei, depressão, o que é uma escuta? O que é você escutar a pessoa, evitar julgamentos na escuta? Coisas bem básicas, práticas bem básicas e, principalmente, eu acho que conhecer a rede e saber quando mobilizar a rede, porque é muito comum as pessoas, assim, se fala muito de saúde mental popularmente, principalmente na mídia, aí as pessoas, na verdade, elas não escutam tanto, elas deixam a pessoa falando, diz, dá uma lista de serviço de atendimento psicológico ou de grupos de escuta. Então, assim, antes de caminhar para essa rede, o que é, o que eu posso entender que está acontecendo para que ele, a pessoa que está intermediando, também leve algumas informações para os colegas da rede, porque senão fica assim, ah, eu fiz meu papel, joga para você. De forma bem didática, então, seria a gente fechar alguns multiplicadores, eu imaginei pelo menos 40 horas com esses multiplicadores para a gente observar como que poderiam fazer esse trabalho de forma bem concentrada, eu acho que uma semana internados, uma semana internados a gente consegue trazer essas noções básicas, lembrando, para tomar cuidado, dar a entender que são pessoas que vão ter noções, que vão ter informações, conhecimento, de rede, de como, um pouco, como encaminhar, não que elas vão tratar as pessoas, para evitar também certas noções que podem ser bem complicadas, as pessoas podem chegar dizendo que é muito comum no Brasil, mas você quer que fez curso de psicologia, de assistência social, de médica, sei lá, então é para evitar isso também. Eu me fiquei instigado com a tua fala, porque, assim, na minha leitura, assim, agora, uma opinião particular, que essa apropriação do saber psicológico e do saber psicanalítico, ele já acontece, porque, sobretudo, os neopetencostais fazem essa apropriação e fazem essa dinâmica. E das minhas viagens aqui, assim, né, por que que a gente tem, por exemplo, na psicanálise um grupo tão, assim, meio maçônico, assim, fechado, assim, né? A gente produz um tipo de teoria, tanto no sentido mais burguês da psicanálise, como no sentido religioso, e você produz um tipo de discurso que produz um tipo de incorporação de valores, de conduta, de normatividade, de repressão sexual, e essas pessoas se encontram toda semana. Isso produz corpo, produz coletividade, produz um modo de enxergar a vida, estrutura o sujeito de fato, né? E aí eu penso como é que a gente está, assim, ainda precisando pedalar rápido para fazer essa disputa de campo, assim, né? Como é que a gente traduz isso, considerando o que você falou, né? Sem imaginar que um leigo vai fazer tratamento, mas eu acho que é um campo, assim, instigante para a gente pensar e ir para a rua, assim, né? Para buscar o contato para as pessoas, com a base e com a própria categoria, né? Obrigado, querida. De nada, amigo. E é, entre psicanalistas, alguns psicanalistas têm tido uma discussão significativa de uma psicanálise que trabalha com os marcadores sociais, né? Uma psicanálise que pensa, trabalha na rua, inclusive, né? Uma psicanálise que tenta sair desse lugar de elite, beleza, né? Enfim, eu fiquei com vontade. Eu concordo, assim, eu até faço parte, na verdade, eu sou psicanalista, assim, né? Eu faço formação, estou entre. E eu acho que a gente avançou muito na oferta dos serviços. Mas eu acho, é minha lógica, assim, né? Por que que a psicanálise, por exemplo, é tão identificada com certos ideais? Porque você produz um tipo de internalização de valores e de comunidade, aí estou aqui viajando com o Paulo Freire, né? A memória é comunitária, é social, que parte dos valores deles, assim, né? Se a gente não interioriza esses valores também na comunidade, na periferia, a gente não produz isso. A gente até oferta mais serviço hoje, mas a gente ainda tem muito pouco acesso de negros e pobres para serem psicanalistas, né? Eu acho que esse que seria o gancho diferente. O serviço, a gente já oferece, mas a gente ainda não forma psicanalistas da periferia, negros, assim. Sim, sim, sim. É o que eu estou falando é nem precisar formar, é isso que eu estava falando, nem precisar formar psicólogo, psicanalista, não é isso. Mas que a pessoa tenha um mínimo de condição de escutar o outro de encaminhar. A ideia básica é essa. Mais alguma questão? Acho que o César perguntou aqui, né? A integração com a atenção básica pode acontecer, ela dá isso, não? Por exemplo, com as agentes de comunidade de saúde, isso tudo aqui. Sim, o que eu estou pensando é além. Eu acho que até esses colegas podem passar para essa formação também. Mas eu, por exemplo, quando eu pensei nos primeiros socorros, é chegar na, por exemplo, na colega da associação comunitária, que ela tem essa formação, que ela tem esse mínimo, entende? a mãe de santo, ou mesmo o pastor, que tenha essa formação para além da lógica doutrinária, que o Pierre estava contando. Jaqueline, nós ainda temos 20 minutos. Você pode aproveitá-lo para falar o que você quiser. Vou me contar um pouco mais. Não, vocês que sabem, qualquer dúvida. O meu contato pelo Instagram, é isso da Jaqueline. O Instagram é isso da Jaqueline, o Twitter é JaquelineJSus, DefendamSus, VivoSus, tipo aqui. Vamos, vamos enxurlando aí. Coloquei uns links para os artigos. O que é o meu e-mail? Do IFRJ. Acho que é isso. O que eu queria pensar também, por que é tão difícil, no Brasil, algo que parecer tão, seria tão básico, pensar primeiros socorros, não só em termos do que, que a gente tem muito discurso de primeiros socorros, mas o que se entende ali, por primeiros socorros? Por que que não se faz uma formação também em saúde mental, em primeiros socorros? Eu não sei se tem uma coisa, que é isso que o Guilherme apontou, muito elitista também, pensar de forma elitista, ou até corporativista, tem esses desafios aí. O Pierre e a Adélia levantaram a mão. Pierre? Não. Não. Desculpa, gente, não fui eu não, foi sem querer aqui, desculpa. Andélia, então. Andélia. Boa tarde. Obrigada, Jaqueline, pela apresentação. Veio aqui, ia compartilhar algumas coisas que me vieram, acho que a última tem a ver um pouco com o comentário de César Fernandes sobre a RAPS. Enfim, estava pensando aqui nos desafios que a gente tem de pensar aí numa formação em primeiros socorros de saúde mental, que eu entendo que isso também é uma proposição aí da OMS, né, da, enfim, já tenho alguns estudos sobre isso, mas pensando aqui no Brasil, como a gente tem o SUS, como a gente tem a RAPS, nessa proposta de pensar informações a partir dos recursos do território, né, conversando bastante com o que você estava falando sobre o suporte comunitário e tudo mais, juntando isso com a proposta da RAPS e dos serviços comunitários, que é de descobrir, enfim, da saúde, da assistência social, enfim, a partir do território, o que que tem lá de rede? Como é que faz para potencializar essa rede? Seja desde os serviços públicos, mas também, sei lá, os cabeleireiros, os salões, enfim, a igreja e tudo mais, também no sentido que não seja, pensando na psicologia, né, que não seja tão patologizante. Eu digo isso porque como é que a gente faz esses primeiros socorros, que não seja também a partir da depressão, a partir da ansiedade, até retomando o que você trouxe? E aí, é uma pergunta que eu nem sei formular direito, mas eu vou tentar, pensando aí que é o resultado dessa violência que a população está sofrendo, né, o resultado é isso, né, ansiedade, depressão, enfim, todo esse sofrimento, eu prefiro chamar de sofrimento, né, isso causa um sofrimento. E aí, juntando o que você falou lá no começo, né, que tem políticas afirmativas, mas não de reparação. Então, pensando numa forma de prevenção, né, nesse sentido, que também tem a ver com prevenir as consequências, né, a pessoa está em crise, o que você faz na hora que a pessoa está em crise, e o mais, eu acho super importante, mas aí uma pergunta que como é que dá para fazer reparação enquanto essa violência ainda é tão grande? Não sei se essa, não sei se faz sentido isso que eu estou falando, mas como é que, enfim, se você falasse isso, você falou lá no comecinho, né, como é que faz a reparação enquanto é isso, enquanto a gente está vendo aí jovens negros, crianças recebendo tiro, enfim, sendo mortas ou recebendo baculejo, enfim, enquanto a gente vê essa violência diariamente, né, como é que, enfim, se você tiver alguma ideia sobre isso, porque é uma dúvida que eu tenho, como é que faz a reparação enquanto ainda a gente está nessa guerra civil aí que você trouxe? Então, é isso, muito bom, André, ter retomado aquilo que eu tinha falado. Então, não dá para resolver tudo ao mesmo tempo. Falei, assim, a gente não vai conseguir, mesmo que eu desse uma fórmula mágica, a fórmula mágica, ela não vai resolver de uma hora para a outra. Então, é essa a grande questão. como é que a gente aplica as ações afirmativas que são necessárias e a gente começa a discutir políticas de reparação, por isso que eu disse, é algo mais profundo. E que até para discutir o emergencial, que são as ações afirmativas, eu dei o exemplo que eu vivi, que a gente viveu, é um trabalho, a gente é muito, por exemplo, dependendo do que eu entendo, por exemplo, de ações afirmativas, do que a gente viveu, teria que ser por um bom tempo 100% de... E a ação afirmativa não é só cota, é só para dar um exemplo. Seria que ser 100% de cotas para pessoas negras, indígenas, mulheres nazisatas, pessoas trans na academia por um bom tempo, porque a cota para pessoas brancas foi de mais de 90% durante alguns séculos. Então, esse é o primeiro momento do acesso, a ação afirmativa para pensar esse acesso é uma permanência qualificada. O desafio de pensar a política de reparação realmente é muito grande. Pensa, eu penso os primeiros socorros como a ação de urgência, porque as pessoas estão morrendo, exatamente porque a gente está no meio de uma guerra, é por isso que eu falei isso. As pessoas estão morrendo, não dá para eu... Tem coisas que eu não vou conseguir fazer mais avançadas agora com a pessoa que está com fome, com a pessoa que está desesperada, ela vai se matar agora, eu tenho que fazer alguma coisa agora emergencial. São os primeiros socorros para encaminhar, e quando ela estiver mais... Numa condição um pouco mais estável, eu consegui pensar estratégias mais profundas, que esse é o desafio que eu acho que a gente ainda precisa parar com mais calma para pensar como tentar algum tipo de reparação. Porque reparação plena é impossível, a gente não tem como ressuscitar as pessoas, é isso. seria ressuscitar os votos, seria retroceder eventos que ocorreram, não tem como. Então, o que a gente faz na medida do possível? Na perspectiva econômica, por exemplo, geralmente quando as pessoas pensam em política de reparação, elas... Por isso que eu falei que às vezes tem uma confusão, ou falam que a ação afirmativa é reparação plena, não é no pleno sentido reparação, é uma estratégia de diminuir um pouco as desigualdades, agora reparar aquilo é um grande desafio, algo para a gente pensar, e de novo, na minha perspectiva não vai ter como reparar tudo, vai ser outra perspectiva. Mas o que a gente pode fazer de estratégias de reparação? Uma forma, talvez, e aí eu vou falar de novo, da minha perspectiva, que é quando a gente pensa nas questões de gestão da diversidade, como é que a gente, para além do acesso e permanência, como é que a gente cria uma lógica cultural para que a gente não precise mais, daqui a não sei quanto tempo, de ações afirmativas, de que as pessoas possam, por conta... A população, o grupo, a multidão, possa, por conta própria, ter acesso a uma educação que ela seja tratada como todas as outras pessoas, quer dizer, na verdade, a gente está generalizando que não haja essa segregação racial, de gênero, sexual, que a gente vive, que os cuidados não sejam diferenciados maiores ou menores em função das diferentes identidades. Então, assim, isso é um tanto tópico na perspectiva de hoje. mas o que é possível caminhar nesse sentido? O que a gente pode fazer para que, por exemplo, já na ação afirmativa, eu vejo que a gente ainda não está no limite da ação afirmativa. Como eu disse, as pessoas, às vezes, ficam satisfeitas porque tem cota de 20%, tem cota para uma vaga. Mesmo isso é o básico da ação afirmativa. Um passo além é como que eu consigo garantir ter mais mulheres nas ciências exatas. Por exemplo, quando eu penso em academia, universidade, ter mais mulheres nas ciências exatas, ter mais professores trans, ter mais professores negros, professores negras. Quando eu penso em universidade, o lugar que eu estou, isso é o pulo do gato. Ninguém necessariamente está articulando, tudo isso. E mesmo na ação afirmativa que já existe, por exemplo, dos concursos públicos, as instituições usam estratégias para não atender quando tem um concurso docente, fragmentam as vagas por departamento. Diminui o número de vagas e aí você não consegue aplicar a ação afirmativa quando é corpo docente. Então, como já implementar o básico que a gente não está fazendo dentro do ideal? Isso é um desafio. E, de novo, política de reparação para além do econômico podem dar, sim, podem, o que seria o ideal, inundar a gente de dinheiro que não resolve necessariamente o problema. Como pensar em estratégias estruturais de mudança, por exemplo, do conteúdo, que a gente tenha outros conteúdos curriculares, ou a gente abrange a maior diversidade desses conteúdos, que a própria produção midiática, de telenovela, de jornalística, tenha outras perspectivas, não só que se movam quando há uma urgência, que pensem no sentido quantitativo das coisas. Eu estava refletindo sobre isso. Não só assim, às vezes as pessoas têm uma perspectiva do estigma que é assim. Vamos trazer o olhar que está faltando aqui, a lógica quantitativa, que é típica do capitalismo. Vamos trazer o olhar da mulher, da pessoa negra, da LGBT. Mas não é só uma coisa quantitativa, sabe? São pontos de vista particulares sobre as questões que mudam a discussão mesmo em si. Então, eu não sei até que ponto, eu suspeito que muita gente que trabalha isso, que nos grandes meios de comunicação, até na academia, não chegam a entrar nessa questão da dimensão qualitativa desse debate, que muda a própria perspectiva do currículo, do que é debatido. Eu vejo mais essa discussão quando a gente pega autoras como a Conceição Evaristo, aquelas que estão pensando o tempo em espiralar, outras discussões, outras pautas, mas é algo que eu não posso dar uma resposta agora, mas que a gente tem que sentar para começar a refletir sobre isso, mas o que nós estamos discutindo neste momento são os limites mesmos das ações afirmativas, o que a gente pode aprofundar nelas. Não sei se eu expliquei, mas é isso. uma coisa que eu queria comentar, Eliane, aproveitando, eu tenho observado muito, porque eu estou aqui na Fiocruz, e eu estou pegando muitos trabalhos, muita gente está interessada sobre saúde LGBT, e é uma questão interessante, porque é um campo, em geral, é como aquilo que eu falei, saúde mental, muita gente fala, mas até que ponto as pessoas estão aprofundando nessa discussão, aquela, aquele problema de, por exemplo, quando a gente fala do, tem marcas, de novo, aí tem o setembro amarelo, será que tudo que é dito no setembro amarelo é saudável, é uma orientação que vale, e as pessoas têm muita perspectiva da produção de conteúdo na internet, o que é, ao mesmo tempo que abre caminhos, é muito problemático, o tipo de conteúdo que é produzido, porque as pessoas acham que tem que produzir o conteúdo, porque tem que marcar esse lugar, e é muito mais a função de aumentar o número de seguidores do que de realmente fazer uma função de promoção de saúde, e na saúde LGBT, a gente, ano que vem, vai fazer dez anos de publicação da Política Nacional de Saúde LGBT, e que foi pensada pelo movimento social, isso aí é muito importante, assim, eu que acompanhei muito esse trajeto, saúde LGBT, por exemplo, a gente poderia falar até mesmo saúde da população negra mesmo, quem pensou, promoveu, foram as entidades, porque saúde LGBT, eu me lembro no século XX, ó, no século XX, quem fazia as cartilhazinhas de cuidados em saúde, de segurança, eram os ONGs, grupo da Bahia, grupo Um Outro Olhar, os grupos, como a gente chama hoje, LGBTs, grupos de lésbicas, aí pegavam, por exemplo, quando tinha uma política de saúde, até de R$10, aí ainda tinha essa perspectiva muito de que a lésbica não pega AIDS, não tem doenças sexualmente transmissíveis, e aí os próprios grupos criavam cartilhazinhas de como pegar o preservativo masculino, como cortar para fazer sexo oral, de cuidar, principalmente para os homens, para os gays, cuidar de segurança, de violência, e por aí vai. Então, da saúde LGBT, eu acho que a gente, com a publicação da política que é foto de um movimento, dos movimentos sociais, a gente tem uma política nacional, o que não quer dizer que a saúde LGBT está sendo bem cuidada, porque é o texto, é aquela questão, vai fazer 10 anos, mas eu vejo pouca formação para pensar essas particularidades da diversidade sexual e de gênero, e um problema central também é que a gente ainda pensa muito de forma muito categorizada essas questões, é como se as pessoas fossem, é aqui negro, é aqui LGBT, é aqui mulher, é como se as pessoas não fossem esse trânsito, nem tem, é muito complexo isso, como é que a gente resolve esse problema? Da saúde, por exemplo, eu vi na Federal do Ceará, foi a primeira que eu vi que na área de saúde do homem mudou algumas perspectivas que há na medicina para pensar a saúde do homem com vagina, por exemplo, do homem com útero, e da saúde da mulher com pênis, da mulher com próstata, eles usam esses termos lá, então, acho que são esses desafios, de pensar essa pluralidade, quando a gente fala saúde da população negra, na época dos governos do Lula e Dilma, a Secretaria de Promoção de Políticas para as Mulheres conseguiu interseccionalizar mais pensando saúde das lésbicas, por exemplo, conseguiu chegar nesse ponto, mas ainda precisava de outras intersecções, e uma demanda que vem muito, e principalmente das mulheres lésbicas, e eu falei muito de bifobia, a gente viu mudar de bifobia na pesquisa, impactos da bifobia no Brasil, que nem se fala nada quase, mas a gente viu, as pessoas cometem mais suicídio, ideação suicida, então, pensar como essas questões estão entremeadas na cultura, esses enquadramentos, você tem que ser monossexual, você pode até ser homossexual, mas bissexual não, você está doente, se localize, é como isso se impacta também, são questões para pensar, e que eu acho que ainda tem muita pouca formação, mas aprofundada, que eu saiba é na Fiocruz mesmo, a gente oferece especialização em saúde LGBT, de outros lugares, é muito difícil. é por isso que a sua proposta era interessante, né, Jaqueline, porque achei interessante quando você disse que se a estrutura é essa, a gente precisa pensar em construir uma outra estrutura, né, e para a gente construir uma outra estrutura, a gente precisa pensar, do meu ponto de vista, em três, pelo menos em três âmbitos, da política representativa, estrutural, dos grupos e instituições, mas também das pessoas, né, porque a estrutura também está na gente, também depende das nossas iniciativas, e a sua proposta é essa, uma iniciativa que seja multiplicadora, que cada vez mais as pessoas possam entender sobre essa estrutura e uma outra forma de lidar e de acolher o sofrimento, né, que é de um jeito que não é tecnológico, que não é tecnicista, não precisa ter um diploma específico, mas precisa ter escuta, escuta para a diferença e para isso que é da ordem da opressão, entender a história, né, é bacana porque você trabalha também com a dimensão histórica, né, a gente precisa entender todo esse sofrimento a partir dessa questão historiográfica e que ela é mantida cotidianamente, né, eu achei essa proposta muito urgente, necessária e complexa, né, porque é uma iniciativa que ajuda a gente a gente engabeando forças, né, para mudar. Obrigada, viu? De nada. Obrigada. De nada. Bom, gente, são seis horas, está no nosso horário, obrigada pela presença de todos, obrigada, Jaqueline, mais uma vez, um abraço, a gente se encontra terça-feira aqui dentro. Beijo, gente, foi um prazer, viu? Obrigada, parabéns. De nada. Beijo, Liliane, beijo, Liliane. Beijo, já. beijo, Prazerão te ouvir de novo. Ei, amiga, saudades. Fui. Até mais, pessoal, se cuidem, deixa eu ir lá, então. Foi um prazer, Liliane. Obrigada, Jesus. E aí E aí E aí E aí